Música Professor Contratado Cira considera decisão Ministério da Educação injusto no Lá Humano. E a conferência realiza e a segunda né, Conselho Nacional Professor Contratado, Lirúcio Portavoz, Agostinho Pinto, a moto-co-representante Manor Insira, Rúcio Município, Saúde Senroa, no Raiua, considera decisão Ministério da Educação Nian Conaba, lá estende o contrato da Manor Insira, NB, o Estatuto Contratado, LASUSTO. Nono governo Lirúcio Ministro da Educação, la promove pedagogia libertadora, odihalo a avaliação de desempenho para professores, na hora de apara sem carta de notificação ruma. Nono governo Lirúcio Ministro da Educação, impede professores contratados, nono governo Lirúcio Rua, nono governo Lirúcio Rua, la registro e avaliação de desempenho, e a siga a PNED. A me conceder a Ministra da Educação viola lei número, decreto lei número 31, barra 2023, e artigo 38, conaba a avaliação de desempenho, no decreto lei número 19, barra 2018, 821, conaba a regime de avaliação de desempenho dos trabalhadores da administração, função pública. A me conceder a Ministra da Educação no secretário de Estado, la rala política turra orientação vazia, va a primeiro Ministro na vez declara carta, la velha rapada professores contratados. A me conceder a política nono governo, paradoxo, tamaba prevê o OZE por 10% e o setor de educação, mais bem Ministro da Educação tem que rapar os professores no bom. Decisão política nono governo Lirúcio Ministro da Educação. Loura impacto negativo, vai estudante rototo, lhe lhe o povo que não quer a Cneu Ancira, e a território Timor-Leste Nacional. Política nono governo, nono governo, produz. A me conceder a, nono da socialidade, crise social, oi oi, e a sociedade nele. Antes da Ministra da Educação, la estende professor contratado, Rihun Ida Ressin, e a território nacional. Acordo o decreto-lei número tolo e senida para Rihun Rua Rône Centolo, Loura Torno e Senida Fulano Maio, conaba ingresso especial, ponto da Olu, professor Sira Tenkihetan, contrato russo departamento governamental, responsável e a área ensino exclusivo no Hanorin, ona e a escola. Ponto da Rua, e a ona grau académico, Barcher Lato e a Educação Rússia Universidade, ca instituição reconhecido. No ponto da tolo, e a velhação, nono resiste e a sistema integrados a esta administração pública, o Valordia. Rohima Día, Lamberto da Silva, Ziemén.